...nessa nova aventura, nos ajudando a nos encontrar mais facilmente, para que assim sejamos sempre um pouquinho 3A, um pouquinho farropilhenses e muito felizes. Obrigada. Agora, nós vamos chamar nossos colegas para que recebam seus certificados. Anne da Silva Gonçalves. Anne da Silva. Anne da Silva Gonçalves. Eduardo Colla DeBastiani. Gabriela Zenaldi. Gabriela Zenaldi. Guilherme Schmitz da Rosa. Guilherme Schmitz da Rosa. Música... Guilherme Schmitz da Rosa. Julia Cayeron Ching. Lara de Oliveira Pires Pletnitzki. Laura de Alencar. Luísa Lopes Machado. Luísa Lopes Machado. Luísa Lopes Machado. Luísa Lopes Machado. Manoela Fanchi. Manoela Fanchi. Maria Eduarda Kogulochi. Maria Eduarda Kogulochi. Quadros Lopes. Maria Eduarda Kogulochi. Maria Eduarda Kogulochi. Maria Eduarda Kogulochi. Mariana Eduarda Kogulochi. Maria Eduarda Kogulochi. We shouldn't talk about it, I won't shoot We can bring it on the floor We've never danced like this before We don't talk about it, dancin' all Marina Schwartzbaum We shouldn't talk about it, shouldn't talk about it Natalia Loureiro Zamo I want you, we can bring it on the floor We've never danced like this before We don't talk about it, dancin' all Do the boogie all night long Sold in paradise, shouldn't talk about it I won't shoot, we can bring it on the floor We've never danced like this before Nicole Petri Scarparo We don't talk about it, shouldn't talk about it Pietra Coleman Pessato Yeah, 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 yeah Rafael Miller Rafaela Gomes da Silveira Buxaim Renata Bento Alves Matias Rian Mota Ávila Rianne Camila Neves Gonçalves Rodrigo Brum Rott Rodrigo Coral Ferrarini Sofia Kaiser Mella Sofia Lisboa Lazarotti Valentina Aires da Rocha Demetri Vinicius Zimansky Freitas We've had a great week We're gonna go to hell Megan What do you think? Is it half.... I invited nothing as a girl Who were To forget You were soistic You were so lucky Júlia de Paula Goulart Menezes Nina Kramer Alano Turma 23B, oradores Eduardo Zamanski Pinheiro e André Jakubowski Zorato. Boa noite. Como todos que aqui estudaram sabem, nem tudo é fácil. E se existe algo que realmente é difícil, é tentar compor em alguns parágrafos a conclusão de uma história de mais de uma década. Um testemunho da ação daqueles que muitos chamam de amigo, já outros de inimigo. Mas que querendo ou não, é nosso companheiro inevitável, o tempo. Quem somos? Como saber definir um indivíduo ou um grupo que sofre diariamente com a ação do tempo? Quando paramos para pensar no instante que estamos, pronto, num piscar de olhos, o tempo já passou. Então como admitir que se formule uma definição de quem somos? Bom, para isso, precisamos entender que nós somos o nosso tempo. Tudo aquilo que nós presenciamos, passamos, vivenciamos, aprendemos, molda quem nós somos hoje. Ninguém seria o mesmo sem o seu passado. Tudo aquilo que é imposto às pressas é efêmero, se vai. Mas aquilo que é construído, isso sim transforma. Um grupo de praticamente desconhecidos, de 5 ou 6 anos de idade, que foram agrupados lá em 2011, e tiveram que aprender de imediato a conviver com as diferenças. Com os novos colegas, com o novo ambiente. Momentos como esse fazem com que todos se perguntem, será que estamos construindo as coisas certas? Bem, essa pergunta feita há mais de uma década só realmente poderia ser respondida hoje. Chegamos ao fim. Estamos todos aqui hoje, vivenciando mais um momento de vida e conquista em nossas vidas. E acima de tudo, estamos juntos e unidos. União é uma das melhores palavras para descrever a Turma 23B, pois todos aqui, independente do momento ou situação, sabem que podem contar uns com os outros. A nossa turma já passou por tantos momentos, construindo memórias e recordações, tanto positivas quanto negativas. E mesmo assim, sempre estivemos juntos, fortes e unidos para qualquer momento que a vida nos proporcionou de surpresa. Depois do dia de hoje, nossas vidas não serão mais as mesmas. Todos aqui irão formar e trilhar a sua própria caminhada. E, consequentemente, o seu futuro. Novos laços de amizades irão se concretizar. Novos desafios irão surgir e serão encarados. Mas uma coisa é possível afirmar. Se nos encontrarmos daqui a 20 ou 30 anos, o nosso espírito de turma, amizade, lealdade, companheirismo, união, respeito e carinho irá continuar fortemente ativo. A nossa turma já passou por diversas situações nas quais foi possível perceber o quão importante é o espírito de companheirismo e lealdade. É a ideia de que nunca devemos existir por conta de um pensamento ou pré-julgamento formado a respeito de quem nós somos. Um bom exemplo a ser mencionado é a Batalha dos Faropes de 2019. A última de nossas vidas. Diversas expectativas foram criadas, do tipo, será que vamos ganhar? Duvido que vamos conseguir. E até mesmo escutamos de outros frases como eles nunca vão vencer. Independente dos pensamentos que foram estabelecidos previamente, a turma B se uniu, acima de tudo, e conseguiu provar que juntos conseguiríamos enfrentar tais obstáculos. E sim, vencemos a última Batalha dos Faropes das nossas vidas no colégio. Outro exemplo que pode ser destacado é a preparação para os jogos do Colégio Farropilha. Um momento de muito estresse, tensão e diversos aspectos importantes a serem resolvidos e discutidos. E mesmo diante de todo o cenário do caos, sabemos que se cada um cooperar, ajudar e fizer a sua parte, no fim, tudo vai dar certo. Sempre entendemos e respeitamos as diferenças. E assim foi possível perceber o quão importantes elas são nas vidas dos estudantes da turma B. Afinal de contas, somos diferentes e realizamos escolhas diferentes, o que nos torna únicos e especiais. O mundo lá fora está cada vez mais repleto de coletividade, independente das diferenças, e a nossa turma sempre buscou integrar colegas novos diante de um espaço diferente e que pode ser assustador em um primeiro momento. Como turma, buscamos sempre criar um espaço confortável, agradável e feliz para todos os que o compõem. E com isso, os bons momentos nunca irem se apagar de nossas memórias. Alunos com boa conduta, com bom desempenho, notas altas, isso são coisas que sempre existirão em um ambiente de educação. No entanto, o respeito, o interesse, o entusiasmo, bem, isso não é para qualquer um. Hoje nós sabemos que todas as qualidades desse grupo tão especial não são um mero fruto da aleatoriedade, mas sim um reflexo de uma trajetória positiva, uma história de união, perseverança e, acima de tudo, cooperação. A turma B será eternamente grata a todas as pessoas que foram extremamente importantes para a nossa formação como alunos, mas também como cidadãos do mundo, com ética e caráter. Muito obrigado a todos os professores e funcionários do colégio. Sem o apoio de vocês, nada seria possível. Afinal de contas, vocês os entendem perfeitamente e nós entendemos vocês também. Queríamos também, em nome da turma, agradecer em especial ao nosso professor homenageado deste ano, Saúl Chervenski, um professor fenomenal e um ser humano empático e bondoso. Nosso agradecimento e consideração a vocês serão eternos. Obrigado por nos entender e auxiliar em todos os desafios impostos durante o ano. Somos um grupo muito grande, com várias pessoas inseridas no mesmo espaço, porém com sonhos, características, desejos, dificuldades e realizações completamente diferentes. Mas todos nós temos e sempre teremos AB em nossos corações e memórias afetivas, que serão lembradas para o resto de nossas vidas. Esse discurso não é uma despedida, e sim um Até Logo 23B. Assim como sabemos que o colégio não será o mesmo sem essas pessoas, sabemos que essas pessoas não serão as mesmas sem o colégio. Existem muitas coisas que cada pessoa aprende em um momento diferente da vida. Mas hoje é o dia que todos nós descobriremos que nem todo até amanhã chega, que muitas vezes um Até Logo pode ser um último adeus. Mas se é hoje que precisamos nos despedir, não existe maior orgulho que a certeza de que ao longo de nossa história tornamos esse ambiente que tanto estimamos um lugar melhor. Muito obrigado. Vamos chamar agora nossos colegas para que recebam seus certificados. Adriana Kuhlman de Oliveira Artur Semanioto Saraiva Artur Brasher Chaiebi Artur Cardoso Rio Quiniste Catarina de Coupaganella Dara Hussein Abdel Rádio Eduardo Leuchuk Pires Convidamos a educadora Daniela de Azevedo para fazer a entrega do certificado de conclusão do ensino médio para sua filha, Eduarda Ferreira de Lara. Fernanda Finato do Nascimento Filipe Izaguirris Cortes Gabriela Estragiotti Greco Giovanna Finato do Nascimento Giovanna Finato do Nascimento Giovanna Costa Pereira Giovanna Costa Pereira Isabela Zatti dos Santos João Felipe Silveira Finocchiaro João Pedro Cesar Lenz João Esperanza Pastorello José Eduardo Zotius Heineck Kimberly Camargo Marchioni Laura Baldoino da Silva Stirmer Manoela Gubert Nunes Manoela Luz Correia da Cunha Maria Eduarda Minielli Seben Mariana Loreley Brecher Chayeb Mário Gaudley Martins Costa Mário Gaudley Martins Costa Matheus Jacubovski Zorato Patrícia Ferreira Costa Rafaela John dos Santos Lopes Renata Reis Ricardo Pius Egli Roberto Fonseca Braga Vitor Jacubovski Zorato André Jacubovski Zorato Mário Gaudley Martins Costa Eduardo Tchamovski Pinheiro Eduardo Tchamovski Pinheiro Mário Gaudley Martins Costa Aplausos Aplausos Muito obrigada Bom, primeiramente uma boa noite a todos, a comunidade escolar, a todos os formandos e professores aqui presentes, ao corpo docente e a diretora pedagógica Marícia Ferre. Nossa jornada no Farroupilha, em especial no ensino médio, não foi fácil. Além de todas as tradicionais pedras no caminho da adolescência, passamos por um complicado momento. Todos enfrentamos dois anos de pandemia, anos difíceis, nos quais alguns perderam parentes, amigos, momentos e até mesmo oportunidades. Entretanto, todos esses desafios nos fortaleceram para enfrentar o que vem pela frente na jornada da vida. Logo, sintam-se orgulhosos do que passaram e valentes para o que vão passar, pois é apenas o começo. Parabéns não só para a turma C, mas para todos aqueles que conseguiram chegar aqui hoje. Chegamos aqui hoje com apoio não só de uns aos outros e dos nossos familiares, mas também de um grupo de profissionais humanos e capacitados. Deixamos aqui o nosso agradecimento especial a todos os educadores do Colégio Farroupilha, em especial aos nossos homenageados, Mauro e Gabi. Mauro, muito obrigada por toda a tua paciência durante um período tão difícil, tanto no online quanto no presencial. E Gabi, obrigado por ter feito todas as nossas manhãs melhores, sempre com um sorriso no rosto e com um humor único que apenas tu tens. Eu gostaria de fazer também um agradecimento especial a duas pessoas que não são homenageadas o terceiro ano, mas não poderiam passar em branco. Alexandre, obrigado pelos momentos, pelas duras, pela parceria e pela confiança. Pode ter certeza que tu também fizeste muita diferença nas nossas manhãs. E Simirro, Antônio Simirro, o que falar de ti? Acho que apenas agradecer pelos momentos, pelos ensinamentos e por ter criado, acima de tudo, cidadãos com valores inegociáveis. Tua personalidade é ética, valente e caracterizada pela extrema vontade de vencer, mas prezando pelo certo, nos marcou muito e criou sementes nos teus atletas que serão cultivadas para a vida inteira. Obrigado. Portanto, se estamos aqui hoje, foi graças a vocês, educadores do Colégio Farroupilha. Turma C, nossa, o tempo passou rápido. A sala da professora Andréia, aquela do lado da pracinha, onde a gente contava os segundos para ser a hora do recreio, se transformou em um piscar de olhos em salas de ensino médio, onde a gente contava os segundos para ser meio dia e cinquenta e sermos finalmente liberados. Muita coisa mudou, né? Mas sabe o que não mudou? Nossa. E apesar de não parecer, somos os mesmos que brincavam a tarde inteira na casa do André e que iam para os choripãs da bar durante o verão. Gurias, nós somos as mesmas guriazinhas histéricas que cantavam Justin Bieber e faziam festas do pijama lá em casa. E guris, ou melhor, bonzilla, nós somos as mesmas pestes que brigavam em um jogo de futebol e se resolviam em uma complexa guerra de Nerf, perdendo balas e balas, mais altos, mais responsáveis, mais maduros, mas não esqueça que ainda somos os mesmos. Hoje, somos adultos e estamos nos despedindo do colégio. Entretanto, por muitos anos, Farropilha foi a nossa casa e a turma C, a nossa família. Aqui fomos, juntos e aos poucos, aprendendo a viver. Começamos lá atrás, quando demos os primeiros passos nos desenhos e nas escritas. Brincadeiras nas tardes do jardim de infância foram se adaptando com os períodos livres que ganhávamos nos anos iniciais, com as manhãs que passamos a compartilhar nos anos finais, com a maturidade que veio ou deveria ter vindo com o ensino médio. Nosso primeiro jogo tecnológico, o jogo da galinha, se transformou em infinitas pares de play. As peças do pijama, aquelas que a gente ficava cochichando para que ninguém soubesse que ainda estávamos acordados, se transformaram em poucas horas de sono depois de ter chegado em casa junto com o sol. As partidas amistosas de futebol, na imensa, mas agora, pequena quadra de areia do jardim, se transformaram em vitórias nos primeiros campeonatos de recreio, e depois em sérios treinos, competições e troféus, representando o colégio Farropilha. As primeiras escritas se transformaram em obras de artes e redações de vestibular. Pois é, fomos crescendo e as atividades foram mudando. Aniversários no brincalhão se transformaram em reuniões dançantes, festas de debut e hoje em noites e baladas pela cidade. Provas semanais se transformaram em vestibulares e almoços de turno inverso se transformaram em rápidos almoços pré-zin e pré-cursinha. Até mesmo os jogos, que eram com equipes aleatórias e de cores, mudaram para representarmos a própria turma com camisetas personalizadas. E que estresse era isso tudo. As confecções de camisetas, as confusões nos ensaios e as brigas durante a preparação elevavam nossos ânimos. Mas tudo valia a pena. A época de jogos era a nossa preferida no colégio, mesmo a gente perdendo todo ano. Entretanto, porém, e todavia, demorou sete anos, mas até que enfim a taça veio para a nossa turma. E meio espetaculares atuações das gurias... E nós, gurias, a gente fez a nossa parte na arquibancada, né? A gente cantou bastante, então valeu. Mas enfim, as manhãs e noites de frio no ginásio e no campão farão falta e estarão guardadas em nossas memórias durante décadas e décadas. Memórias essas que contarão com centenas de momentos inesquecíveis espalhados por diferentes anos. Isso porque a Turma C tem uma peculiaridade. Ela é praticamente a mesma desde o começo. E por isso, a gente viveu momentos muito especiais juntos. A gente viu primeiras amizades, primeiros beijos, primeiras provas de recuperações, primeiras baladas. E agora, pela primeira vez em 16 anos, não vamos ver um primeiro dia de aula, nem a primeira prova de faculdade, muito menos o primeiro recebimento de um salário. Não vamos ver os primeiros dramas da fase adulta. Mas tá tudo bem. Como foi dito pela cantora Taylor Swift, a notícia assustadora é que agora a gente tá por conta própria. Mas a notícia boa é que agora a gente tá por conta própria. O mundo é de vocês. Agora cada um vai criar a sua história. Mas não se preocupem, porque mesmo sem ver de perto ou diariamente, a gente vai ver tudo isso. Vamos ver o primeiro dia da faculdade, as primeiras provas, e até mesmo o primeiro salário. Vamos ver nem que seja em um rápido café, no encontro do Parropilha, ou até mesmo pela internet. Mas a gente vai ver. E a gente vai ver porque 16 anos juntos não vão embora da noite pro dia. Então, não se preocupem. Mesmo sem estar perto diariamente, ainda estaremos aqui, acompanhando tudo, sempre e onde quer que estejamos. Pronunciamos esse discurso com orgulho. Com orgulho de cada um de vocês, que apesar de seus desafios individuais, conseguiram chegar até aqui hoje, estão prontos para seguir em seus próprios caminhos, que não serão fáceis. Obstáculos tentarão esparar, portas serão fechadas, pessoas decepcionarão. Porém, isso faz parte da vida. Como seria o saboroso gosto de uma vitória, se não houvesse o amargo gosto de uma derrota? Que vocês tenham sabedoria, determinação e coragem para lidar com os muitos desafios que irão surgir. Tenham responsabilidade, mas aproveitem a vida. Vestejem sexta, mas não esqueçam de estudar sábado. Saiam com os amigos, mas não esqueçam da família. Aproveitem a vida profissional, mas não esqueçam da escolar. E principalmente, não esqueçam da gente. Não esqueçam da ser. Porque a gente nunca vai esquecer de todos os momentos que passamos juntos, como as primeiras apresentações. Nossas noites aprontando no colégio, durante as reuniões de paz. Os passeios especiais, como o de gramado. E a viagem de torres. Aquela que a gente saiu borrada de rímel, de tanto chorar. Se formos citar cada memória, vamos ficar horas aqui. Então, é difícil. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês sabe bem em seu coração tudo o que a gente passou junto. O tempo passou, mas as memórias, as lembranças, isso nunca vai passar. Daqui em diante, não sabemos muito bem como será. Por exemplo, eu não sei o que vai ser de mim sem o Peter, tagarelando cinco horas seguidas no meu ouvido esquerdo, enquanto o Carlos tagarela no meu ouvido direito. Assim como eu não sei o que vai ser de mim sem a eterna competição entre quem grita mais alto, os berros das gurias no centro da sala ou os batuques de torcida organizada dos gurias no fundo. Em uma frase, eu não sei o que vai ser de mim sem a turma C, pois mesmo chegando de cara fechada às sete e meia, era muito difícil não sair com um sorriso no rosto ao meio dia e cinquenta depois de uma manhã com vocês. Portanto, só temos a agradecer a vocês, colegas, por todos esses anos que vocês fizeram a gente tão feliz. Obrigado, turma. Obrigado, C. Por todas as risadas, todos os conselhos, todos os momentos. Obrigado por terem sido a nossa família por dezesseis anos. Nos próximos anos, se permitam viver o futuro, mas valorizem o passado, porque em meio de tantas incertezas, uma convicção a gente tem. Como dizíamos nos jogos, eu nunca me esquecerei dos dias que passei contigo, turma C. Obrigada. vamos chamar agora nossos colegas para que recebam os seus certificados. Alexia Pereira Lima Scalchers. Ana Carolina Baldi Pasqualini. André Oliveira Ávila. Angela Colombo Salles. Antônia Beltrão Lança. Antônia Helena Jung Duarte da Silva. Antônia Cantissani Schäfer-Pires. Antônia Cantissani Schäfer-Pires. Antônia Cantissani Schäfer-Pires. Arthur Schucke Medeiros. Bárbara Gemelli Fernandes Carlos Iles Catarina Lugres Montagna Cecília Félix de Oliveira Duran Dieter Massoni Plesnik Douglas Tintone Shane Felipe Luquezzi Dias Gustavo Manfredi Jardim Gustavo Schultz-Hermann Isabela Fernandes Bertelli Isabela Marks Fischer Julia Carolina Dourado Magalhães Lorenzo Grisotti Irigaray Luiz Felipe Zafari Lacerda Luiz Amassi Feoli Manuela Buarque Marcela Siqueiro Pacheco Prats Maria Eduarda Dresch Maria Eduarda Dresch Martina Marins Xavier Martina Marins Xavier Sofía Acosta Korsik. 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 O que nos passava despercebido muitas vezes era o fato de que essa chegada no Faolpilha não era sobre chegar em qualquer lugar. Era como se estivéssemos chegando em nossas próprias casas. Olhar para cada colega era como se estivéssemos olhando para os nossos próprios irmãos. Isso que a turma D se tornou. Ela se tornou uma grande família. E que família. Uma família cheia de vida que estava sempre rindo e se divertindo. Sempre contando as horas para o futebol na educação física ou para o almoço no Figueirinha. Uma família que não faltavam motivos para se encontrar, para festejar e para cantar. É importante citar os churraços da turma, as partidas no Planet, as vitórias nos jogos, principalmente pelos guris. O primeiro dia histórico e o último dia emocionante. Essa família, ela se abraçava para chorar, mas também era um ombro amigo para pular. Essas e outras diversas memórias da turma ficarão sempre em nossos corações. O Colégio Farroupilha, para a maioria de nós, foi a primeira experiência de convívio, de vínculos e de amizades. Durante esses anos, dividimos também a descoberta das primeiras letras, os primeiros textos, as primeiras notas. Embora as conquistas acadêmicas sejam fundamentais para a conclusão dessa etapa, hoje celebramos algo muito maior. Afinal de contas, 3D, somos da escola para a vida, não é mesmo? Juntos, ensinamos uns aos outros sobre autonomia, empatia e, principalmente, respeito. Tenho um orgulho imenso do nosso crescimento como turma e de dizer que levaria um pouquinho de cada um comigo. Além disso, quando se trata de crescimento, seriam necessárias horas para agradecer a cada professor que, de alguma forma, acrescentou em nossa trajetória. Por mais que, em alguns momentos, tenhamos feito jus à nossa reputação de indomáveis, gostaríamos de deixar claro que entendemos os puxões de orelha. Nós juramos que, pelo menos alguma parte deles, nos fez pessoas melhores. Foi uma honra aprender com cada um de vocês. Do fundo de nossos corações, muito obrigada. Já os pais, avós, irmãos e todos que nos acompanharam desde o início, nossa eterna gratidão. Acho que todos sabem, mas vocês sempre foram e, para sempre, serão nossos ídolos. Portanto, é difícil de acreditar que cada um de nós seguirá nossos caminhos daqui para frente. Muitos daqui serão futuros médicos, advogados, engenheiros ou até mesmo empresários. Certa vez, me foi dito que a nossa vida é como se fosse um livro. O passado, ele já foi escrito. O futuro são as páginas em branco. E o presente é o que estamos escrevendo agora. Então, o futuro é incerto. O passado, ele é feito para recordar. A única coisa que temos certeza é da página que escrevemos hoje. Então, devemos dar atenção para o agora e aproveitar esse exato momento que estamos vivendo. Além disso, somos muito jovens. Temos consciência de que aprenderemos muito com a vida ainda. Uma coisa que já aprendemos, como dito pela Luísa, é de que a nossa vida é feita de ciclos. Precisamos que um se encerre hoje para que novos possam se iniciar amanhã. Então, é hoje que se encerra um dos mais importantes de nossas vidas até então. Mas não fiquemos tristes. Fiquemos felizes por termos vivido tudo o que vivemos. Gratos pelos laços mais lindos que criamos e alegres pelas memórias mais lindas que vivemos. Assim, cruzamos a linha de chegada. Foi um prazer andar ao lado de vocês. Contudo, jamais esqueçam que seguiremos unidos nessa trilha a família Farroupilha. Vamos chamar agora todos os nossos colegas para receberem seus certificados. Ana Barbosa Zocolotti Antônia Cirne Lima de Oliveira Germano Arthur Barthi Crescente Arthur, Marta e Silva Bettina Schneider-Tyssen Elisa de Marque Krug Felipe de Magalhães, Coimbra Santos Felipe Petriz Sarmento Felipe Petriz Sarmento Francisco Madoeri Francisco Madoeri Gabriel Miller Moseley Gabriel Miller Mosellin Gabriela Jäger Duarte Giovanna Riffi Moreira Joregi Guilherme Brunelli Naku Guilherme Santos Erhardt João Pedro Berste Farias João Pedro Busetti Perdoná João Pedro Obert Buneder João Satkan Beck Júlia Crestana Rangel Lívia Eichenberg Pitas do Canto Lucas Schietti Kessler Manuela Chin Marcela Pinheiro Michel Mariana Basso Esfoja Pedro Jakubowski Kock Pedro Ribeiro Dotti Rafaela Corsini Marques Rafaela da Silveira Vidnicek Rodrigo Gomes Vitoiper Sofia Ferreira Rafaela Einsfeld Tyson Wolf Rosa Tiago Matheus Cabreira Flores Victor Medeiros Elias Schweder Luísa Abrão Salles Luísa Abrão Salles Luísa Abrão Salles Luísa Abrão Salles Huro Salles Luísa Abrão Salles Luísa Abrão Salles Those days are gone, now the memories are on the wall I hear the songs from the places where I was born Upon a hill across the blue land Oradoras da turma 23E, Carolina Everlang-Hockenbach e Laura Almeida Barcelos Boa noite a todos os presentes, pais, familiares, amigos, docentes e colegas Nessa noite, na qual encerramos o primeiro dos mais importantes ciclos da nossa vida Gostaríamos de começar agradecendo por todo o apoio e incentivo proporcionado por vocês durante essa trajetória Cada um, a sua maneira, serviu como um exemplo a ser seguido por nós, alunos Por meio desse convívio tão frequente, pudemos aprender com seus ensinamentos e puxões de orelha Além de absorver traços admiráveis de suas personalidades nas nossas Todos sabem que o terceiro ano é o mais desafiador Por isso, o nosso agradecimento a vocês, professores, nunca vai ser suficiente Obrigada por terem escolhido essa profissão tão nobre e por se dedicarem tanto no exercício dela Sabemos que muitas vezes não é fácil lidar conosco Entretanto, vocês nos administram com maestria Nos ensinando a importância dos estudos e da busca pelo saber Ademais, vocês são a base de todo o conhecimento necessário Para os diversos tipos de profissionais que se originarão daqui Nós não poderíamos estar mais gratos por tê-los ao nosso lado Nos guiando na construção das nossas jornadas Graças a vocês, estamos cumprindo o último passo da conclusão do ensino básico O ano que parecia tão distante chegou e passou como um filme pelos nossos olhos A partir de hoje, no fim do nosso primeiro início, abrimos as portas para o daqui pra frente Então, turma, inspiradas nisso, trouxemos um trecho de Clarice Lispector O que afinal que eles queriam, eles não sabiam E usavam-se como quem se agarra em rochas menores Até poder, sozinho, galgar a maior, a difícil e a impossível Usavam-se para se exercitarem na iniciação Usavam-se impacientes Ensaiando um com o outro O modo de bater asas para que, enfim Cada um sozinho e liberto Pudesse dar o grande voo solitário Que também significaria o adeus um do outro Era isso? Sabemos que depois de 12 anos Compondo uma turma tão parceira e diversificada Talvez fosse isso mesmo No cotidiano da sala de aula Nos apoiamos uns nos outros para que pudéssemos chegar mais longe Na conquista dos nossos objetivos Resultando na criação de uma rede de suporte Da qual podemos depender quando nossas expectativas não se tornam realidade É difícil assimilar que depois de tantos anos rotineiros Que o desenvolvimento dos nossos futuros implica a tomada de diferentes caminhos Fazendo com que nos afastemos Apesar disso, tenham certeza de que levamos um pouco de cada um Dentro dos nossos corações Uma vez que nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos Ainda, queremos expressar o carinho que temos por todos que já agregaram no nosso conjunto A turma não tem só 35 pessoas Todos os que começaram aqui E os que foram acolhidos no meio do caminho Têm prestígio em nossas memórias Espero que vocês saibam o carinho que temos por vocês E pelos momentos que dividimos Agora, a fase mais empolgante das nossas vidas se aproxima E é amedrontador não compartilharmos elas juntos Porém, sair da zona de conforto é mais do que necessário Para nos tornarmos os jovens adultos que estamos começando a ser Precisamos ter a coragem de colocar a cara a tapa para os imprevistos Ter a força de vontade de ir atrás do que nos pertence E ter a resiliência precisa para o amadurecimento Apenas dessa forma, orgulharemos as crianças que um dia fomos As quais ainda existem dentro de nós Aquelas crianças que foram da educação infantil Subiram os andares do colegião E por fim, ganharam seu espaço no prédio D Elas que tanto sonhavam com futuros mirabolantes E às vezes até mesmo fantasiosos Estão aos poucos conquistando seus lugares no mundo Ao falar de infância É impossível não nos sentirmos gratos Por quem nos trouxe até aqui Mães, pais Olhem para nós agora Não temos mais a mesma carinha Nem as mesmas preocupações e desejos Mas ainda estamos aqui As crianças de vocês ainda estão aqui Por isso, em nome da turma, gostaríamos de agradecer Por terem nos ajudado a plantar os frutos que estamos colhendo Se, quando pequenos, vocês assistiram aos nossos primeiros passos Agora, nos sentimos orgulhosos em mostrar a vocês até onde chegamos Saibam que ainda temos muito o que conquistar E queremos vocês por perto para celebrar cada um desses momentos Amigos, se essa despedida está sendo dolorosa É porque fazemos diferença na vida uns dos outros Os finais são inevitáveis E eles acontecem para nos lembrar De que a vida sempre continua e não para para ninguém Que no futuro, olhemos para este momento Com muito amor e saudade E, ao refletir sobre esse encerramento de ciclo Só temos em mente que Quando uma porta se fecha Múltiplas outras ainda mais bonitas se abrem Devamos aproveitar cada oportunidade E celebrar cada vitória Coisas muito boas estão por vir Vamos fazer com que este fim se torne um começo Muito obrigada Vamos chamar agora nossos colegas para que recebam seus certificados Ana Carolina Sudbrak Ivarra Ana Júlia Silva I had the time of my life And I never felt this way before And I swear this is true And I only love to you Oh, I had the time of my life And I never felt this way before And I swear this is true Fernanda Bonfadini Pires Gabriel André Souza Petri Gabriel Saldanha de Negri Convidamos a professora Valesca Altenhofen Para fazer a entrega do certificado de conclusão do ensino médio Para sua filha, Gabriela Altenhofen Guilherme Vicente Vianna Kuhn Guilherme Vicente Vianna Kuhn Oh, I had the time of my life And I never felt this way before And I swear this is true Júlia Gutail Julia Salles Monticelli Larissa Abkoch Mazola Silva Laura Pellens Carvalhau Leonardo Melo Vaz de Almeida Leonardo Melo Vaz de Almeida Lorenzo Ballardin Todesco Lorenzo Ballardin Todesco Lorenzo Coleman Pessato Marmuth Hussein Guimarães Hussein Manuela Carvalho Leite Sturmer Marcel Damiani Mota da Silva Marco Antônio Leonel Venturini Marco Antônio Leonel Venturini Maria Antônio Leonel Venturini Maria Antônia Bignom Vanacor Maria Antônia Bignom Vanacor Maria Clara Malman Caefer Mariana Abreu Azeredo Mariana Macedo de Araújo Pinheiro Pedro Henrique Kertz de Oliveira Pedro Henrique Walter de Freitas Sara Souza da Silva Convidamos também a professora Vera Santos para fazer a entrega do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para sua filha Sofia dos Santos Clímax Sofia dos Santos Lima Valentina Calduro Stefani Verônica Maria Villanova Valente Carolina Verlangue Hockenbach Eu quero sentir esse momento Eu quero sentir esse momento Eu quero sentir esse momento Laura Almeida Barcelos Eu quero sentir esse momento Eu quero sentir esse momento Anualmente, os estudantes da terceira série do Ensino Médio escolhem o seu professor Paraninfo De acordo com o dicionário, o Paraninfo é alguém capaz de defender ou apoiar uma ideia, uma tese, uma causa Nesse sentido, o educador Nesse sentido, o educador Nesse sentido, o educador escolhido tende a ser inspiração aos estudantes Representando apoio e carisma na rotina e nos desafios da jornada escolar O professor Rodrigo de Boer Trujillo foi escolhido como Paraninfo dos formandos de 2022 E nesse momento, o convidamos para proferir a sua mensagem aos alunos Boa noite a todos e a todas Gostaria de agradecer a presença dos familiares e amigos dos formandos que estão na cerimônia de hoje A toda a equipe da direção e coordenação aqui presente Assim como os representantes da mantenedora, nosso presidente, os meus colegas, professores e funcionários E claro, especialmente as estrelas da noite, os formandos do Colégio Farroupilha do ano de 2022 Parabéns, formandos, pela grande conquista e pela conclusão de um ciclo tão importante da vida Talvez vocês ainda não tenham entendido totalmente o que está acontecendo Mas o tempo de colégio, que é praticamente tudo o que vocês viveram até hoje Esse tempo acaba hoje à noite Como diz aquele refrão do Roberto e do Erasmo Carlos Daqui pra frente tudo vai ser diferente E vai mesmo Próximo ano não terá a volta das férias porque vocês não estarão voltando Mas indo para um lugar novo e para um momento completamente diferente na vida Pode até vir a ter mais um primeiro dia de aula Provavelmente terá Mas não será no Colégio Farroupilha E nós não estaremos lá para cuidar e olhar vocês de perto Como todos da escola fizeram por tantos anos Vai ser provavelmente em alguma universidade ou cursinho Sabe-se lá qual ou o que ou onde Porque tenho certeza de que muitas histórias diferentes e incríveis Vão ser contadas pela trajetória de cada um de vocês Daqui pra frente E tudo vai ser diferente Irão em busca de seus objetivos Seus sonhos E seus lugares no mundo O tempo da escola passou Ou melhor Vai passar Quando encerrarmos essa cerimônia Mas vai continuar pra sempre com vocês Pois de tudo fica um pouco Como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade E acho que nem vai ser tão pouco que vai ficar Acho que vai ficar muito do tempo da escola em vocês E espero que fique o melhor E que vocês façam o melhor disso Feitas essas considerações Quero continuar minha fala agradecendo profundamente o convite Para representá-los como professor para a ninfa essa noite Foi um convite que me alegrou e me surpreendeu muito Alegrou porque às vezes na toada frenética do nosso cotidiano Nos pegamos pensando se estamos fazendo as coisas certas Se estamos fazendo alguma diferença Ou construindo algo de todo o nosso esforço e correria Mas esse convite tão inesperado Sugere que de novo, como disse o Drummond De tudo fica um pouco Espero que fique um pouco do que eu tentei passar pra vocês Ao longo desse nosso ano juntos Para além das provas e dos compromissos E podem ter certeza de que fico um pouco de vocês em mim Depois desses tantos momentos compartilhados O convite também me surpreendeu muito Porque eu realmente não esperava Muitos de vocês me perguntaram se eu suspeitava de algo ou coisa assim Não suspeitava nem um pouco Sobretudo por dois motivos O primeiro é que vocês me enganaram mesmo E conseguiram esconder tudo até o último segundo O outro motivo É a qualidade e o talento dos meus colegas professores do Colégio Farroupilha O que faz com que seja até uma certa presunção Achar que vai ser escolhido como Paraninfo Na carta que vocês me escreveram pro convite Diziam não saber exatamente o significado de um Paraninfo Que a Gabi descreveu agora pra nós Já que o conceito só passou a existir pra vocês Quando chegaram a terceira série E a formatura passou a rondar as suas existências Bom, ser Paraninfo é uma honraria dada a um professor Escolhido por motivos diversos E vocês tiveram os seus Para acompanhar os formandos em seu rito de passagem Como estou fazendo hoje com vocês Mas embora seja Um título individual Estou aqui representando todos os meus colegas E nessa solenidade Falo também de certa maneira Em nome dos demais professores Daqueles que estiveram com vocês Todos os dias na sala de aula Como eu disse antes Fui escolhido pra representá-los essa noite Mas fosse qualquer outro colega em meu lugar Alguns sentados ali na primeira fila Vocês estariam muito bem representados Dado o brilhantismo que reconheço nesse grupo de professores Nós nos conhecemos Nós Apenas esse ano Último ano do colégio Mas a maioria de vocês estão aqui há muito tempo Talvez mais que eu Passaram por inúmeros professores Que deixaram um pouco deles em vocês E vocês um pouco neles também Sei que há muitos aqui que estão no colégio de Farroupilha Desde o início da vida escolar Passando pelo berçário Pela educação infantil Anos iniciais Anos finais Até finalmente chegar ao ensino médio A terceira série Quando nos conhecemos Muita gente passou pela vida de vocês Trabalhou e se dedicou Criando as condições Para que nós pudéssemos viver juntos Momentos especiais como a noite de hoje Que eu esteja aqui como paraninfo Repito Uma honraria individual Mas que ecoa E se estende para todos os profissionais Que passaram pela sala de aula com vocês Meus colegas professores Assim como vocês fizeram amigos Nas salas de aula do Farroupilha Eu também fiz bons amigos Entre os professores e colegas De novo, muitos ali na primeira fila Dito isso, quero Nesse momento homenagear E agradecer meus colegas professores do Farroupilha Que eu admiro muito pela parceria sempre Separaninfo é a cereja do bolo Digamos assim Mas o bolo nós fizemos todos juntos Bem Formandos e formandas Nessa minha fala Última fala como professor de vocês Eu gostaria de dizer alguma coisa Que também ficasse um pouco Mas como dizer algo Que fique um pouco para todos Já que são tantos Mais de uma centena E tão diferentes entre si Eu escrevi esse discurso Nos últimos dias Mas venho pensando nele De certa forma Desde o dia em que vocês Me convidaram para ser Paraninfo Foi uma bela manhã Lembram? Acho que não foi especial Só para mim Que recebi esse convite Mas para todos que estavam lá Funcionários, coordenação Professores, alunos Até o pessoal da banda Que tocou Acho que também curtiu Porque foi um momento leve E verdadeiro De integração e celebração Em que estivemos juntos De verdade Isso não é pouco Sobretudo depois Dos últimos anos Em que de um dia para o outro Passamos a viver Uma verdadeira distopia Com peste Distanciamento social E tudo o que vocês sabem Porque também estavam lá Depois de tudo isso Estar juntos Sem máscaras No amplo sentido do termo Cantando Dançando E sendo felizes É algo especial A prova de que fomos felizes Essa manhã É que fizemos até um trenzinho Carnavalesco Bem longo, né Roger? Ao som de Tim Maia O que vocês todos Hão de convir É algo que só pessoas Realmente felizes São capazes de fazer Às sete e meia da manhã Nesse mesmo dia de tarde Por acaso Eu acabei de ler um livro Que estava comigo Nos últimos dias Chamado Utopia Do Thomas More É um livro do século XVI Escrito por um filósofo Publicado em latim Enfim, essas coisas De professor É um livro de filosofia Mas com uma roupagem literária Em que o autor relata Um diálogo fictício Com o tal de Rafael Hitlodeu O marinheiro português Que teria acompanhado Algumas viagens De Américo Vespúcio E conhecido lugares Inimagináveis do novo mundo Nessa conversa O marinheiro relata Sobre o reino de Utopia A melhor civilização Que ele conhecer Em todas as suas navegações O livro talvez Seja pouco lido Hoje em dia É verdade Mas deixou seu impacto Em nosso imaginário O nome do reino Utopia Passou a ser Uma palavra corrente Em diversas línguas Como sinônimo De um ideal Geralmente inalcançável Desdobrando-se Inclusive em neologismos Como o antônimo De Utopia Que utilizei há pouco Para mencionar Um passado recente Que vivemos Enfim O livro pertence Muito mais Ao campo da filosofia E tenho certeza De que o professor Michael Ali presente Faria uma leitura Muito mais qualificada Do que eu da obra Eu li como um amador Por isso Hoje eu trago O que dessa leitura Ficou em mim Talvez não da obra em si Mas do que ela suscitou Naquele momento Algumas coisas Ficaram dessa leitura E eu gostaria De trazer duas delas Para amparar A minha fala de hoje Uma das coisas Que ficaram Me levando Para além do livro Foi o fato De que a principal Discussão filosófica Dessa sociedade De utopia É a respeito Da felicidade humana Para os utopianos Como são chamados Uma evidência De verdadeira Sabedoria humana É a procura Pela felicidade O verdadeiro Problema filosófico Deles Seria a natureza Da felicidade E como alcançá-la Ou buscá-la Acho que é um problema Que todos nós Poderíamos considerar Com um pouco mais De calma Todos nós Desejamos a vocês Que se formam hoje Partirão para construir O mundo E as suas vidas A partir de amanhã De manhã Muita saúde Sucesso E felicidade São votos Recorrentes De se ouvir E eu desejo Isso para vocês Hoje de coração Mas o que Que são esses votos A saúde Nós sabemos O que é Talvez seja Mesmo uma condição Para a felicidade Dado que a enfermidade Pode ser um impeditivo Rigoroso No entanto Quando não estamos doentes Dificilmente nos lembramos Que estamos saudáveis E ficamos felizes Por isso A não ser que tenha sido Enfrentada alguma Adversidade Que é claro Muda tudo O sucesso Nós também conseguimos Definir Com alguma facilidade Sobretudo se pensarmos Em sucesso profissional O alcance de metas E sonhos de carreira Que vocês passarão A trilhar daqui Para frente A realização profissional É algo muito relevante Não há dúvidas disso Mas é tudo Talvez seja Uma parte importante Acho que sim Mas ainda falta algo Está ligado também Ao tema É claro Do sucesso A questão financeira Há um ditado popular Com inúmeras variações Que pergunta Dinheiro compra felicidade Não sei Mas a dificuldade financeira Com certeza É uma fonte de angústia E incerteza Para aqueles que convivem Com essa condição Talvez o dinheiro Junto do sucesso Nas expectativas profissionais Ajude sim Na felicidade Mas acho que Apenas até certo ponto Para um aficionado Por exemplo Comprar um bom carro Pode ser uma fonte De prazer Mas será que por si só Esse carro vai garantir A felicidade? Talvez tempos depois Quando lembrar Daquele carro A felicidade Não esteja No veículo em si Mas nas pessoas Que andaram nele Ao seu lado Nos lugares Por que passaram juntos E nas relações Feitas pelo caminho Mas afinal O que é felicidade Então? Seria a soma Simples entre a saúde E o sucesso? Não parece Ainda que estejam É claro Muito longe De serem coisas opostas Mas antes complementares Eu acho que a felicidade É difícil de definir E até mesmo De perceber Como diz a música Barato Total A música Que tocou Enquanto entrávamos Quando a gente Está contente Nem pensar Que está contente A gente quer Tudo que a gente quer É viver Às vezes A gente só percebe Que foi feliz depois Assim como eu espero Que vocês se lembrem Do colégio Mesmo da angústia Das provas Dos alertas Das atividades No classroom E dos cronogramas Dos projetos De pesquisa E percebam Que foram felizes E principalmente Que foram felizes juntos Porque como escreveu Tom Jobim Eternizado E na voz Do João Gilberto É impossível Ser feliz sozinho Felicidade É uma coisa conjunta Como o trenzinho De carnaval Que fizemos Na festa Dos 100 dias É triste Fazer um trenzinho Sozinho Ou melhor É impossível Mas é uma felicidade Fazer um trenzinho Com todo mundo Em clima de alegria Precisamos uns dos outros Para sermos felizes Lembrem-se disso Mesmo dos mais diferentes Mesmo dos mais distantes De alguma maneira Em utopia Por exemplo Os habitantes Sabem a importância De todos coexistirem Em harmonia Tolerando as diferenças Uns dos outros E convivendo Pois Em um mundo melhor É mais possível Para todos Procurarem a felicidade E a felicidade aumenta Se for compartilhada Por todos Importante dizer Que a felicidade Não é feita Só de prazeres E alegrias Como eu disse Ela às vezes É difícil de perceber Seus pais Que estão aqui Presentes hoje Imagino que muito Feliz pela trajetória Dos seus filhos Não é Valesca Eu também sou pai E sei o quanto Os filhos São uma fonte De felicidade Mas ser um filho Nem sempre São só prazeres Lembra do poema Enjoadinho Do Vinícius de Moraes Que lemos em aula Poeta lista As adversidades Cotidianas E se ter um filho Cocô está branco Cocô está preto Bebe amonia Comeu botão E por aí vai Mas ele conclui Dizendo Chupa um gilete Bebe shampoo Até um fogo No quarteirão Porém Que coisa Que coisa louca Que coisa linda Que os filhos são Com certeza Vocês A sua maneira Colocaram fogo No quarteirão Dos seus pais Mas com certeza Também hoje Eles estão muito felizes Pelas suas trajetórias Olham pra trás E veem como vocês Agregaram sentido Pras vidas deles E deram muitas felicidades Que ficaram pra sempre Na memória Como essa noite E o que ela significa Felicidade é difícil De perceber Mas talvez Ela esteja um pouco nisso Em olhar pra trás E ver que tudo Teve sentido E saber que deu O seu melhor Não apenas Nos grandes momentos E solenidades Como nessa formatura Mas também Nos pequenos gestos E acontecimentos cotidianos Como a poesia moderna Que lemos tanto Ao longo desse ano Procura nos revelar E no caso Do esforço dos pais Pra buscar o melhor Pra vocês Não pra eles Porque a felicidade Não é egoísta Não esqueçam Como disse o poeta É impossível Ser feliz sozinho Pra encaminhar Minha fala Outra coisa Que me chamou Atenção No livro Que comentávamos E que eu gostaria De mencionar Foi a sua passagem final Quando o tal Marinheiro Rafael Ritlodeu Conclui sua fala Dizendo que Utopia Não era o mundo Perfeito Mas o melhor Mundo possível A palavra Utopia Tornou-se um vocábulo Que indica Algo inalcançável Inexistente Um ideal Mas a fala final Do marinheiro Indica o contrário Indica que utopia É algo possível Se buscarmos fazer O nosso melhor Pra si Pros outros E pro mundo Talvez o melhor Mundo possível Ainda que possível Seja mesmo inalcançável Mas como escreveu Mário Quintana Poeta que ilustra Lindamente a fachada Do prédio Em que convivemos Ao longo desse ano Se as coisas São inatingíveis Ora Não é motivo Pra não querê-las Que triste Os caminhos Se não for A presença Distante das estrelas Dito isso Eu hoje desejo De coração Pra vocês Felicidade Mas pra que esse desejo Se torne realidade Vocês terão Que buscá-la Fazendo o melhor Possível Pro mundo melhor Em todos os âmbitos Aí poderão olhar Pra trás E ver que tudo Fez sentido Que valeu a pena E terem certeza De que foram felizes Sejam muito felizes Boa noite A todos Aplausos Aplausos Chamamos a comissão De formatura Para homenagear O Paraninfo Dentre todos Os educadores Que fazem parte Da rotina Dos estudantes Uma profissional Destacou-se Para todas as turmas A terceira série Do ensino médio A auxiliar De serviços gerais Clarice Antunes Cardoni Foi escolhida Como educadora Homenageada Por todo o grupo De formandos Como forma De agradecimento A comissão De formatura Fará entregue De um presente A Clarice Antes o presente Do Trujillo Depois o presente Da Clarice Aplausos Aplausos Amém. Amém. So this is good-bye, this is good-bye. So this is good-bye, this is good-bye. 3ª Série A, professor homenageado André Sarkis Castilho e educador Tiago Mella Amaral. Chamaremos as alunas Júlia de Paula Goulart Menezes e Marina Dalmeida Bianco, da comissão de formatura, que farão a entrega das flores e placas aos seus homenageados. Música 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 A terceira Série B homenageou o professor Saúl Schervenski Gonçalves Filho e o educador Carlos Elenir da Silva Pereira. Neste momento, chamamos as alunas Patrícia Ferreira Costa e Isabela Zatti dos Santos, da comissão de formatura da 3B, que farão a entrega das flores e placas aos seus homenageados. Música 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 A terceira Série C homenageou o professor Mauro Durubordes, e o educador Gabriel Camargo Moreira. Música Agora chamamos as alunas Manuela Buarque e Gabriela Bittencourt Pereira, da comissão de formatura da 3C, para a entrega das flores e placas. Música 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 A terceira Série D homenageia o professor Renan Williams Prestes de Feitas e o educador Roger Leite Azevedo. Chamamos a aluna Luiz Abrão Salles e o aluno Pedro Jacobowski Koch, da comissão de formatura, para fazer a entrega das flores e placas. Música 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 Parabéns colegas homenageados. O Colégio Farroupilha tem como missão a formação de cidadãos competentes, éticos e globais. Consideramos que o estudante é competente quando alia seu conhecimento à prática, sendo capaz de tomar decisões sobre um assunto que domina, estabelecendo relações de forma ética e pautada pelo respeito a si e ao outro. Ao buscar formar cidadãos globais, esperamos que ele tenha condições de conhecer e de transitar por diversas realidades, com domínio de competências necessárias para sua atuação no século XXI. Uma das importantes frentes de nossa proposta pedagógica é a formação acadêmica de nossos estudantes, que é valorizada e reconhecida desde o ensino fundamental. Nesse sentido, gostaríamos agora de destacar os estudantes que, em 2022, foram condecorados com as menções de destaque, pela obtenção de média geral igual ou superior a 8, sem considerar a nota da prova de recuperação. Ana Barbosa Zocolotti Ana Carolina Baldi Pasqualini Ana Carolina Sudbrach Ibarra Antônia Cirne Lima de Oliveira Germain Bettina Schneider Tyson Carolina Verlang Hockenbach Eduardo Colla De Bastiani Eduardo Luce Pires Elisa Demarque Krug Felipe Bestetti Gottschall Gabriel Saldanha De Negri Gabriela Adenaldi Giovana Finato do Nascimento Guilherme Vicente Viana Kuhn Isabela Zatti dos Santos Júlia Caeron Tingui Júlia Carolina Dourado Magalhães Júlia Crestana Rangel Júlia de Paula Goulart Menezes Júlia Porto Duar Júlia Salles Monticelli Luísa Abrão Salles Luísa Ebert Manuela Tin Marco Antônio Leonel Venturini Mariana Abreu Azeredo Mariana Brecher Chayeb Matheus Jakubowski Zorato Nina Kremer Alano Pedro Ribeiro Dotti Rafaela Gomes da Silveira Buxain Ricardo Pius Regner Sofia dos Santos Lima Sofia Lisboa Lazarotti Sofia Raimundi João Vinícius Mansky Freitas Destacamos também os estudantes que obtiveram média igual ou superior a 8 em todas as disciplinas, sem considerar a nota da prova de recuperação, recebendo assim uma menção honrosa. Os estudantes homenageados são Catarina Lugris Montanha Eduardo Zamansky Pinheiro Gabriela Altenhofen João Esperança Pastorello Laura Almeida Barcelos Laura Bellens Carvalhau Lívia Eichenberg Pitas do Canto Maria Clara Malmon Kaefer Mariana Júlia Almeida Queiroz Parabéns Parabéns estudantes O Farroupilha é referência internacional pelo seu pioneirismo. Foi a primeira instituição de educação básica do mundo a incorporar a preparação para os exames de proficiência Cambridge English ao currículo regular. O colégio foi ainda a primeira escola do Brasil a ser centro aberto autorizado de Cambridge. Por isso, na noite de hoje, os formandos receberam, além do certificado de conclusão do ensino médio, a certificação de proficiência em língua inglesa da Universidade de Cambridge. Desse modo, evidenciaremos agora os estudantes que alcançaram o nível C2 de proficiência, o mais alto grau do quadro comum europeu de referência em língua inglesa. Uma qualificação de proficiência C2 certifica o domínio do inglês em um nível excepcional, comprovando a habilidade de comunicação com a fluência e sofisticação de uma pessoa altamente competente no idioma. Os alunos certificados são Ana Carolina Baldi Pasqualini Antônia Beltrão Lança Arthur Brecher Chayeb Arthur Cardoso Rio Quinez Carolina Verlangue Hockenbach Eduardo Cola De Bastiani Eduardo Zamansky Pinheiro Elisa Demarque Krug Felipe Bestet Gottschall Gabriel Saldanha de Negri Gabriela Altenhofen Gabriela Bittencourt Pereira Gabriela Denaldi Guilherme Vicente Viana Kuhn Isabela Zatti dos Santos João Pedro Obert Buneder João Esperança Pastorello Júlia Cairon Ting Júlia Crestana Rangel Júlia de Paula Goulart Menezes Júlia Gutail Laura Almeida Barcelos Laura Pellens Carvalhal Lívia Eichenberg Pitas do Canto Luísa Abrão Salles Luísa Ebert Marco Antônio Leonel Venturini Maria Clara Malman Keffer Maria Becher Chayeb Marina Dalmeida Bianco Marina Schwerz Bon Mário Gaudilei Martins Costa Martina Marins Xavier Nina Kremer Alano Rafaela Gomes Buxain Renata Bento Alves Matias Renata Rez Rian Mota Avila Ricardo Pius Regli Riane Camila Neves Gonçalves Rodrigo Brum Rote Sofia Costa Corsic Sofia dos Santos Clímac Sofia dos Santos Lima Sofia Ferreira Einsfeld Sofia Raimund João Thiago Matheus Cabreira Flores Valentina Caldura Estefani E Vitória Coguloc Convidamos a diretora pedagógica do Colégio Farroupilha, Senhora Marícia Ferre, para proferir sua homenagem. Saúdo nosso presidente, Christian Foker, nosso vice-presidente, Mário Spíndola, Daiane, nossa coordenadora, professora Maria Eduarda, professor Trujillo, demais professores e profissionais que trabalham conosco e que estão aqui presentes, senhores pais, amigos, queridos formandos, e encerramos 2022. Um ano em que tivemos a oportunidade de voltar à presencialidade durante todo o período letivo. Foi com certeza uma satisfação retornarmos ao convívio no espaço escolar, sem desconsiderar as aprendizagens que o tempo de afastamento nos propiciou. E falar em aprendizados no contexto de uma instituição que alia tradição e inovação, como é o Colégio Farroupilha, representa rememorar a trajetória dos imigrantes alemães que aqui chegaram. Há mais de 100 anos, com o propósito de unir esforços em busca de uma educação de excelência. Pautando suas ações pelo diálogo e pela solidariedade, nossos fundadores nos deixaram um legado de empatia que muito nos orgulha. E é com orgulho desse legado que nossa missão de educar para formar cidadãos competentes, éticos e globais se consolida no cotidiano da nossa escola. Um espaço que muitos de vocês, queridos estudantes, alguns desde quando eram bebês, frequentam, fazendo do Colégio Farroupilha o seu segundo lar. Assim, a trajetória escolar de cada um dos estudantes presentes nesta cerimônia nos alegra, porque descreve o arcabouço de conhecimento, de cultura, de amadurecimento socioemocional, de experiências desafiadoras e construtivas que puderam desfrutar aqui e que agora levarão para o mundo. Desejamos que essas aprendizagens conquistadas, somadas ao sucesso acadêmico que estas turmas atingiram, seja nos excelentes resultados dos exames em língua inglesa, por meio da parceria com a Universidade de Cambridge, em língua espanhola com avaliação dele e em língua alemã com beains, seja ainda nos projetos científicos laureados em diferentes instâncias acadêmicas, norteiem os seus propósitos e as suas ações nos espaços em que atuarem. Do mesmo modo, esperamos que os vários estudantes já aprovados no ensino superior e também aqueles que aplicaram o exame para universidades no exterior e obtiveram a aprovação, compartilhem os valores do bom relacionamento, da busca pela excelência, da disciplina e organização, da eficiência e do empreendedorismo e do compromisso com a sustentabilidade com aqueles com os quais interagirem, mantendo assim o Colégio Farroupilha sempre vivo em suas caminhadas. Não poderia encerrar esta fala sem agradecer às famílias pela confiança depositada em nossa instituição e, sobretudo, pela parceria que muitas estabeleceram com a escola, considerando os nossos processos pedagógicos a melhor escolha para a formação de seus filhos. Agradeço ainda a todos os professores, aos funcionários e às equipes pedagógicas pela competência e pela dedicação empenhadas no trabalho diário com os nossos estudantes. Fica aqui o registro a todos que fizeram parte dessa caminhada desde o berçário. Esses que, a partir de agora, começam a alçar seus próprios voos, carregando dentro de si um enorme potencial para contribuir com o futuro de todos. O Colégio Farroupilha é e seguirá sendo a escola de vocês. Este é o colégio de vocês. Já temos reencontro para 2023. Sejam todos muito felizes e obrigada a cada um. No encerramento desta cerimônia, agradecemos a participação de todos e convidamos os aqui presentes a cantarem o hino do estudante do Colégio Farroupilha. Lembramos que, por medida de segurança, os formandos receberão os cumprimentos de seus familiares e convidados ali fora. Salve, salve a nossa escola, O Colégio Farroupilha é e se lembram os cumprimentos de seus familiares e convidados ali fora. Salve, salve a nossa escola, O Colégio Farroupilha é e se lembram os cumprimentos de seus familiares e convidados ali fora. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente noite. Agradecemos a presença de todos e desejamos. 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 Agradecemos a presença de todos e desejamos.